Como é que é, Ludovico? Repete, por favor. Isso mesmo, é isso que eu estou te falando, Zé. Exatamente, olha, e aqui, olha, existe uma espécie de tubarão que tem a capacidade de falar igualzinho aos seres humanos. Está aqui, está aqui, é. Mas, que absurdo, Ludovico, isso é mentira, meu. Mentira como? Eu pesquisei, eu pesquisei essa informação aqui num site da internet, é. Não, Ludovico, não é porque está na internet que é verdade, né? Me diz aí, qual o nome do site onde você viu isso, hein? O site, no caso, ele se chama assim, né? Curiosidadesmalucasemuitodoidas.com Ludovico, este site não posta informações sérias, Ludovico. O melhor é você visitar aquele site que eu te indiquei, lembra? Ou então, você ler aquele livro que eu te emprestei, né? Não, eu li, eu li, eu li, eu li, eu li, é excelente o livro. E sabe, eu aprendi muita coisa curiosa aqui com ele, sabe qual coisa eu aprendi? Diz aí, qual? Eu te falo, Luz, Flore, olha, aqui diz assim. Os grandes tubarões brancos têm um olfato tão bom que eles podem detectar uma presa a 3 quilômetros de distância. É, Ludovico, os tubarões são animais muito fantásticos. Você quer aprender a fazer um, Ludovico? Que? Fazer um tubarão? Gente, é claro que eu topo, Flore, que beleza. Então, ótimo, ó, se liga nesse tutorial que a Doroteia preparou. Uai, pessoal, adivinha o que eu acabei de fazer? Eu acabei de derrotar toda a sujeira que estava aqui no meu quarto. E eu usei apenas, então, somente os meus golpes ninja. Ah, e também usei, obviamente, uma vassoura. Ai, mas sabe o que eu tô com vontade de fazer agora? Eu acho que a gente podia fazer uma atividade juntos. Bora lá se divertir um pouco. E aí, você já lavou a mão hoje? Calma, pessoal, esse tubarão rosa é de brincadeira, foi o que fiz. Mas você pode fazer também. É muito fácil. Você só vai precisar de papel, canetinha, ó, mas pode ser também lápis de cor, giz de cera, o que você tiver. Cola, pregador, tesoura. Primeiro, você pega o papel e desenha um tubarão do jeitinho que você quiser. O meu é assim, ó. Depois, você recorta. Divide em duas partes. Passa cola no pregador. E cola. Pronto! Agora é só esperar a cola secair. Tadá! Tá pronto o seu tubarão! Pó, 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 pó! Nha, 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 nha. Ó, só não vale morder, hein? Nha, 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 nha. E aí, pessoal? Gostou do tubarão? Então, faz em casa também, ó. Nha, 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 é super fácil. Tchau! Uau! Caramba, carambolitas, gente! Eu não sabia que a minha irmã sabia fazer tubarões assim tão legais. Mas, bom, pena que eles não podem entrar na água, não é verdade? Ludovico, por falar em água, você sabia que existem espécies de tubarões que podem viver tanto na água salgada quanto na água doce? Sim, 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 não, não, eu aprendi, eu aprendi aqui no livro que você me emprestou. Olha, onde é que cai isso? Olha só, aqui diz assim, ó, isso eu aprendi aqui, olha. Uma dessas espécies é o feroz tubarão cabeça chata. Qual tubarão cabeça chata? Ele vive no mar, mas gosta de entrar nos rios para dar uns passeios. Aliás, um dos lugares onde o tubarão cabeça chata é encontrado é o rio Amazonas. Isso mesmo, Ludo. E falando no rio Amazonas, a gente lembra de quê? Na Amazônia, não é? É isso aí, Ludo. Perfeito! Então tá na hora do Ludovico Show, Ludovico Show. Suteza, suteza, suteza de quem é, mas já sabe, sou eu. Ludovico! E o Ludovico Show está começando diretamente agora daqui de casa, daqui de casa. Fala, acho que a criança está ouvindo. E o desafio de hoje é muito difícil. O desafio é verdade ou lorota. E atenção para a seguinte frase, veja se é verdade ou lorota. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e ocupa nove países diferentes. Repetindo, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e ocupa nove países diferentes. Essa frase é verdade ou lorota? Tempo! Tempo esgotado! E o que você acha que é verdade ou lorota? É verdade? A resposta está... É... Nosso querido Brasil! A floresta também se estende por outros lindos países de Latinoamérica. Como, por exemplo, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, o Equador, a Guiana, a Guiana Francesa, Suriname e Venezuela. Beijos a todos, nossos amigos de Latinoamérica! Bom, é isso aí. Uma salva de palmas para você que acertou. E logo mais teremos outro Ludovico Show, diretamente daqui de casa. Então, beijos virtuais e até a próxima! Caramba, caramba, guias! A Amazônia é imensa, não é? É, Ludovico. Mas corre perigo de ficar bem menor do que é. Por isso, é muito importante combater o desmatamento sempre. O senhor, eu vou tendo algo assim. Dos tubarões, eles são animais muito bonitos, não é mesmo? Sim. E não possuem osso nenhum, Ludovico. Você acredita? São peixes cartilaginosos, ou seja, o esqueleto deles é formado totalmente por cartilagem. Esse segredo, Pio, só que tem um tipo, existe um tipo muito antigo de navio que tem a ver com tubarão. Nossa, Ludovico, eu não sabia não. Não é? Bom, então, confira o que a sua titia Ofélia tem para dizer. Zrig-dum! Zrig-dum! Começa agora a palavra E, o quadro que desvenda os significados e curiosidades das palavras. E a palavra de hoje é... Galera! Ela vem do Catalão, língua oficial da Catalunha, região da Espanha, cuja capital é Barcelona. Em Catalão, galera é o nome de um navio antigo. Ele recebeu esse nome provavelmente por causa da palavra grega bizantina, galeia, que é um tipo de tubarão. A galera era uma embarcação movida a velas e remos. E para mover um dos remos era preciso de três a cinco marinheiros. Ou seja, precisava de muita gente junta para fazer esse barco navegar. E pode ter surgido daí o atual nome, galera. Uma aglomeração de muita gente. Gostou? Então até o próximo. A palavra é... Minha titia Fefele é muito esperta, né, Ludo? Eu aprendo muito com ela, sabia? É verdade, é verdade. É verdade sim, usaria. E sabe, eu acho vocês dois tão parecidos assim. É, bastante. Principalmente o sorrisão. Tem! Ele sempre alegre. Ludovico, e por falar em sorriso, você sabia que algumas espécies de tubarões podem ter até trinta mil dentes durante a vida? Tá brincando? Trinta mil? Os tubarões trocam bastante os dentes. Alguns vão caindo e outros vão nascendo no lugar dos outros. Puxa! Alguns animais são assim, são diferentes, bem diferentes da gente, né, Osório? O ser humano. O ser humano, por exemplo, tem duas pernas, não é? Mas tem alguns animais que tem mais de trezentas pernas. Isso mesmo. Uhum, uhum, uhum. Isso é que nós vamos ver agora no Obrigado por Perguntar. Fica ligadinho, ó. Oi, 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 pessoal. Começa agora mais um Obrigado por Perguntar diretamente da minha casa. E quem fez a pergunta de hoje foi a Juju de Pernambuco. Um beijo pra todo mundo de Pernambuco. Ela escreveu assim, Osório, eu adoro aprender sobre os animais e quero saber. A centopeia tem esse nome porque ela tem cem pés? Obrigado por perguntar, Juju! Olha só, a palavra centopeia vem do latim centúpida, que significa com cem pés. Mas, na verdade, as centopeias não tem exatamente cem pés. Algumas tem menos, em volta de trinta pés. E outras tem até mais. Mas, exatamente sem perninhas, não. E olha só, existem no mundo mais de duas mil e quinhentas espécies de centopeias espalhadas por todo o planeta. Olha que legal! Gostou de saber um pouco sobre a centopeia, Juju? Olha só, não perca nunca essa sua curiosidade e essa sua vontade de aprender. Combinado? Um a um. Trezentas pedras. A natureza é incrível mesmo, né? É, Rodovico. É incrível mesmo. E sabe o que mais é incrível? Os seres fantásticos e mitológicos. Não entendi. Por que você está falando isso, Zóio? Ué. Por quê? Por quê? Porque a gente está falando sobre pés. E existe um ser que vive nas florestas brasileiras que possui uma característica muito curiosa relacionada aos pés. Se liga nesse Fefélia Quiz. Ziriguidu! Prepare-se para mais um Fefélia Quiz. E a pergunta de hoje é sobre o Curupira, o famoso ser que protege as florestas e animais do Brasil. Preste atenção! Qual a característica mais conhecida do Curupira? A. Os pés virados para trás. B. Os dentes de ouro. C. A voz de papagaio. Eu vou repetir. A. Os pés virados para trás. B. Os dentes de ouro. C. A voz de papagaio. Tempo! E aí? A resposta certa é... A. Os pés virados para trás. E aí? Você acertou? O. A. Os dentes de ouro. 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 Mas agora a gente precisa ir. Sim, 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 lá no meio do mar, como pode um peixe vivo viver fora da água fria, como pode um peixe vivo viver fora da água fria. Como poderei viver, como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia, sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria, os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria. Por me ver andar chorando, por ver andar chorando sem a sua, sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Brilha o sol e brilha a lua, um de noite, outro de dia, brilha o sol e brilha a lua, um de noite, outro de dia. Só eu vivo sempre a sombra, só eu vivo sempre a sombra, sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia, sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. O Rio de São Francisco corre de noite e de dia Só o tempo é que não corre, só o tempo é que não corre Sem a sua, sua, sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Som, 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 lá no meio do mar Tchau!